Na última semana, X-Men 97 vem causando um ribuliço muito grande. Recorde de aprovação? Série xoxa, com pouca ação e muita lacração? Bora lá conferir essas e outras informações. Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos. Eu sou Vinícius e neste vídeo eu vou trazer para vocês minhas impressões sobre os dois primeiros episódios da série animada X-Men 97 e mostrar as expectativas que eu criei para o futuro dessa série animada. Desde já vou avisando, tem spoiler nesse vídeo e muito cuidado com o que vocês leem por aí pessoal. Tem muita matéria na internet onde aparentemente a pessoa que escreveu não tem a mínima noção do que aconteceu na animação anterior ou simplesmente escreveu uma matéria sem se informar, pesquisar e consequentemente gerou um conteúdo sem muito compromisso. Voltando aqui no tempo, desde muito pequeno eu sempre gostei de desenhar e uma recordação muito forte que eu tenho na infância pessoal era de levar meus desenhos para a escola para mostrar os coleguinhas que eu tinha e tal e a maioria eu dava. Um desses desenhos eu lembro muito bem de ser o Ciclope com o visual dessa animação que fez muito sucesso na década de 90. Essa animação foi produzida pela Fox e contou com 5 temporadas e 74 episódios. Na época galera eu lembro de tentar acompanhar essa série animada na TV mas acompanhar todos os capítulos de uma série que passava na TV era muito difícil. Ocasionalmente a gente acabava perdendo um ou outro episódio. Alguns anos depois eu lembro de reassistir essa série novamente e acho que foi ano passado eu reassisti novamente. Então grande parte desses acontecimentos ainda estão fresquinhos aqui na minha memória. Uma coisa que eu não recordava quando assisti da outra vez era que o traço da animação e a dublagem de alguns personagens sofrem uma pequena mudança na última temporada. Eu acho que eu nem assisti essa última temporada quando era moleque. Não me recordo se ela chegou a passar na TV aberta, talvez só na Fox. E essa mudança do traço principalmente é uma coisa muito perceptível. É como se a nova empresa que tivesse sido contratada tivesse um traço mais simples. Voltando agora para o que importa que é a série animada X-Men 97 produzida e lançada pela Disney+, agora no ano de 2024. No momento que eu estou gravando esse vídeo já foram lançados três episódios mas eu ainda não assisti o terceiro. Porém eu acredito que com esses dois episódios já é possível a gente fazer uma análise do potencial dessa série. Os X-Men são minha equipe de heróis favorita e eu acho que para muita gente também ao meu ver esse sucesso se deve principalmente à empatia que a série consegue trazer para a gente. Primeiro que tudo, grande parte da equipe é formada por adolescentes e aí grande parte do público já se identifica. Como se não bastasse isso, a série procura mostrar dificuldades normais da vida de um adolescente. A gente tem muita coisa extra ação, como mostrando a vida particular dos X-Men. Jovens adultos também. E aí é onde entra o plus, que é o adolescente com poderes especiais. Que a série sempre tenta tratar eles como jovens super dotados. Com uma nomenclatura bem branda ao se referir aos jovens mutantes. E X-Men é bom por causa disso, pessoal. É muito difícil que alguém não se identifique com algum personagem. Grande parte da temática é sobre inclusão e também sobre rejeição. A animação X-Men 97 conseguiu reviver todo esse feeling e a grande sacada foi trazer discussões mais profundas para essa nova série. Como por exemplo, a morte do Xavier, que não é propriamente uma morte. Quem assistiu a série antiga vai saber o que acontece com o Xavier no último episódio. A gravidez da Jean, que no segundo episódio já tem aquela bomba no final mostrando o clone aparecendo. Então assim, os roteiristas foram muito espertos. Porque quem acompanhava a série animada na década de 90, hoje já é adulto. E com certeza também vai se sentir mais atraído por temáticas mais maduras. Não estou dizendo que a série antiga não trazia temáticas maduras. Porque isso é inerente a X-Men. Mas trazia de uma forma mais superficial. Agora não. A gente consegue sentir o peso da trama. A seriedade com que os personagens estão tratando os assuntos. Como cada um está sentindo aquilo. Acho que a parte sentimental dos personagens está sendo bem mais trabalhada nessa nova série. Então com certeza isso é sim voltado para um público mais maduro. Eu adorei a parte da tempestade se sacrificando para poupar o magnético do disparo. Cara, realmente é uma sacada fantástica. Zero por cento de lacração. A tempestade em si é uma personagem muito empoderada. Ela é sinônimo de poder. Sem nenhum momento precisar ficar jogando isso na cara de ninguém. Ela é foda porque ela é foda e ponto. Acabou. Quem quiser se meter com ela vai ver o resultado. E não é à toa que a série está muitíssimo bem avaliada nos sites de público. Cara, a gente já está cansado de ver tanto filme da Marvel sair com personagens secundários. Personagens que a maioria da galera, até mesmo quem gosta de Marvel, sequer ouviu falar. A empresa investiu muita grana nessas histórias secundárias e foi cada dia se afundando mais. Até mesmo os filmes que eram para ser superproduções foram um completo fracasso de bilheteria. Isso é um resultado de uma grande oferta de um produto ruim e que ninguém quis consumir. Saturou o mercado cinematográfico de heróis. Tanto que agora a Marvel já deu declarações afirmando que vai diminuir o ritmo de produções cinematográficas e tentar focar em algumas coisas mais específicas e que dão resultado. O que eu acho muito correto, por sinal, é melhor dedicar seu tempo assistindo um negócio de qualidade que você vai ter uma repercussão no futuro, vai gerar engajamento. Do que você ligar a TV, escolher um filme ou uma série só porque ele tem lá o logo da Marvel e depois de ligar a televisão com menos de 5 minutos de filme porque isso foi o que eu fiz com aquela produção dos Eternos. Então assim, galera, eu tenho muita expectativa com a série. Os caras estão sabendo muito bem onde pisam e desenvolveram uma fórmula que, ao meu ver, tem tudo para dar certo. Até mesmo os ganchos deixam a galera na expectativa para o próximo episódio. Uma coisa que notei nesses dois primeiros episódios, que eles foram mais longos, em torno de 33 minutos. Coisa que a animação antiga costumava ter cerca de 20 e 22 minutos. E isso também é um ponto que mostra que o produto é para um público mais maduro. Criança não tem paciência para acompanhar a coisa demorada. Por isso que os episódios são curtos. Mas para a gente que quer ver o circo pegar fogo, ver a tempestade voltar e full power para apagar esse fogo, a gente quer uma produção mais elaborada, uma produção mais longa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários suas impressões e expectativas para o futuro da série. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.